O pessoal fica chorando, mas primeiramente eu gostaria de agradecer o que é a base de tudo para todas as pessoas, a família, acho que a família é grande, especialmente minha mãe, meu pai, as minhas tias e adultos, acredito que eles me deram uma boa base, que é a família e o que é querer dar orgulho para a família, eu estou feliz que o meu objetivo é dar orgulho para a minha família, sempre foi, nunca eu tive um outro ideal, nunca eu tive outro objetivo. Além de agradecer minha família, eu gostaria de agradecer os professores, principalmente do orientador, foi um excelente orientador, gostei muito, ele me ajudou muito na questão da independência.